Olha, o governador Paulo Dantas apresentou hoje as mudanças no seu secretariado, tá? Renata Santos e Gabriel Albino Ponciano assumiram as secretarias da Fazenda e Planejamento e conversaram com a imprensa sobre os desafios da gestão. Vocês vão acompanhar os detalhes na reportagem do nosso repórter importado, Leandro Santiago. Vamos ver. Na reunião, o governador Paulo Dantas esteve acompanhado do ex-governador e ministro dos transportes, Renan Filho. Ele apresentou números das finanças do Estado e anunciou mudanças nas secretarias do Planejamento e também da Fazenda. Na Fazenda, Jorge Santoro deixou o cargo para assumir um cargo no Ministério dos Transportes, em Brasília. Em seu lugar fica Renata dos Santos, ex-secretária de Planejamento e funcionária de carreira da Eletrobras. Ela falou sobre o novo desafio. Temos aí um grande projeto para ser realizado, principalmente na parte tributária, com relação à modernização dos sistemas do fisco, que provavelmente vai ser o sistema mais moderno do país, o Qualcete, que é um braço internacional do FMI, que vai estar nos ajudando nisso. Eu li ontem uma notícia interessante, até comentei, falei, não, o desafio da secretária vai ser manter, o grande desafio da secretária vai ser manter o salário de servidores indígenas. Falei, poxa, se for, está tudo tranquilo, né? É um grande desafio, mas eu tenho a tranquilidade de encarar e também tenho a humildade de, quando precisar de ajuda, eu pedir. E tenho certeza que, tanto o governador Paulo, quanto o Jorge e o ministro Renan, caso eu precise de um socorro, estarão aí para me apoiar. Na Secretaria de Planejamento, quem assume é Gabriel Albino Ponciano, ex-secretário especial do Planejamento e que era servidor da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Então o desafio maior vai ser conduzir o PPA, que é o planejamento para os próximos quatro anos do governo, escutando a população e resolvendo os principais desafios políticos, de políticas públicas que nós temos. Os livros de história, mais para frente, vão mostrar o rearranjo de gestão fiscal que foi feito aqui, o case de sucesso. A gente sabe que hoje na internet a gente tem muitos regras, muitos críticos, mas a história vai mostrar a virada de chave que foi feita em Alagoas, que poucos estados fizeram. O governador Paulo Dantas falou da capacidade de investimento do estado para os próximos anos e como fica a questão da dívida que o estado tem. Vamos ouvir. É, trabalhando duro para resolver duas situações importantes para o estado de Alagoas, que melhora a estrutura fiscal do estado. Uma é receber os ativos da nossa antiga companhia de energia, CEAL. Isso vai representar dois bilhões de reais. Nós não vamos receber esse recurso, porque vai abater da nossa dívida, desse valor. Isso melhora a nossa capacidade de investimento para adquirir recursos. A gente diminui o pagamento de juros. Essa discussão está bem avançada. Nós já estamos entrando no entendimento com a União. Nem temos também um bilhão da BRK, que está sendo feita a discussão jurídica. Nós já atendemos tudo que foi solicitado pelo Supremo Tribunal Federal. E eu acho também que nos próximos dias nós teremos esses dois assuntos resolvidos. Isso melhora a capacidade de investimento do estado, diminui o estoque da nossa dívida. Então eu acredito que nós vamos ter, durante esses quatro anos, no mínimo por baixo, um investimento na ordem de 10 bilhões de reais. Do Palácio República dos Palmares, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro. Muito obrigado pelas suas informações. Boa sorte aos secretários aí que toquem para frente, que é o que a gente espera que o nosso estado avance cada vez mais. Muito bem.